Vamos falar aqui agora do devaneio do MST, grupo terrorista, apoiado por esse sujeito aqui. Vocês sabem disso, MST que invade propriedade dos outros, destrói, mata animais. Isso aí galera, é só vocês fazerem uma pesquisa rápida no YouTube, no Google, que vocês vão ver um monte de série de coisas que esse povo já fizeram. E o que eles estão propondo agora o pessoal do MST? Primeiro, que o Lula faça uma reforma agrária e coloque as terras não produtivas ou que não cumprem a função social para o povo. É a primeira coisa que eles propõem, ou seja, eles querem pegar terras que não são deles e dividir para os outros, ou seja, atacando a propriedade privada, princípio constitucional. A proteção da propriedade privada é um princípio constitucional. Outra coisa que eles querem fazer também é acabar com o uso de agrotóxicos. Galera, primeiro momento, pode parecer que isso é uma coisinha boa, mas lembrando que o Brasil produz 25% da comida mundial. Depois da Revolução Verde, galera, para esse tanto de gente são 8 bi. É necessário usar mecanismos e técnicas como defensivos agrícolas para você conseguir produzir a quantidade de comida que tem para esse tanto de gente, senão não tem condições. Aquela comida orgânica é inviável na quantidade de produção, enquanto ela não tem quantidade suficiente para produzir para poder dar para o resto do mundo. Vocês entenderam? E aí E aí